Para a gente aprofundar mais sobre SRE, e aí agora eu vou entrar num glossário, falar um pouco sobre o que é SLE, SLO e SLA. Só a gente vai usar esses termos aqui para frente para explicar mais sobre SRE. E o dia a dia de uma equipe de SRE, a gente trabalha com essas letrinhas o tempo todo. Então, aquela forma de medir a confiabilidade, o número de interações boas sobre o número de interações totais, isso a gente chama de SLE. O SLE é uma métrica, é um indicador, é um número. Aquela engenharia que eu falei, tem do SLE. O SLE é a meta. Olha, eu tenho um número que é quantas interações boas aconteceram sobre o total de interações. Mas qual é a meta? Então, essa meta é o SLE. Quando você tem o SLE com a meta, você tem o SLE. Quando você tem uma consequência para não atingir o SLE, você tem o SLA. Então, é só para deixar esses termos mais claros. E aí, dependendo do serviço, às vezes o pessoal coloca uma margem no SLE, porque o SLA, às vezes você tem que indemnizar o cliente. Então, olha, a gente internamente vai ter esse objetivo, mas externamente a gente põe uma margenzinha, tem uma expectativa diferente com o cliente. Tchau, tchau, tchau.